Boa noite, boa noite a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, mais um dos nossos encontros aqui às 19 horas, no Horta da Verdade, você já sabe a história, o nome surge antes do programa, é uma brincadeira, uma corruptela com um programa famoso da direita, que acabou sendo um dos programas que alçou muitas das figuras que nós estamos aí a esse estrelato, e aí o Atushi, naquele momento, aproveitou o meu sobrenome para lidar aí com, e me convidou para esse programa que nós temos das 19 às 20, sempre discutindo um tema importante da semana, trazendo para vocês pessoas que são incontornáveis para falar sobre esse tema, hoje nós temos dois convidados, um convidado e uma convidada, vai ser a primeira vez que a gente está fazendo isso, porque antes a gente estava sempre com uma pessoa, então vamos lidar com duas pessoas hoje, e qual é o tema? O tema da semana é escolas cívico-militares. Para quem não sabe, o governador de São Paulo, Tarcísio, junto com outros governadores, a bem da verdade, nós temos que lembrar que não é uma iniciativa só de São Paulo, está não só mantendo esses programas funcionando, programas que tinham sido no final do ano passado revogados ali pelo MEC, o MEC falou que não iria mais manter esses financiamentos, mas não se manifestou a respeito da regularidade do funcionamento dessas escolas. E elas se tornaram, para quem não viu e não entendeu ainda, elas se tornaram a principal ferramenta de reprodução dessa ideologia bolsonarista no Brasil. Praticamente todos os estados bolsonaristas, que os governadores têm essa percepção, estão transformando as suas escolas nesse modelo de escola cívico-militar que causa uma série de problemas e de confusões. O primeiro dos problemas é que ela se parece com o nome de escolas militares e o povo tem na cabeça aquela ideia de que as escolas militares são modelos de excelência educacional e tudo mais, e aí você vende para a população de forma equivocada a ideia de que as escolas cívico-militares podem se aproximar das escolas militares, o que não é verdade, como a gente vai ver hoje. E o segundo grande problema é que as evidências que nós já temos dentro da forma como essas escolas estão sendo montadas, é que elas geram uma quantidade brutal de violência, nós temos visto professores alunos apanhando, alunos apanhando, denúncias de abusos de toda sorte. Então, no final das contas, a gente acaba tendo sempre uma má informação sobre esses processos, mas eu quero ir mais longe. Eu acho que até o final do programa a gente vai conseguir questionar algumas coisinhas, como propriamente o plano político que está por trás e também a própria ideia de continuidade desses programas, porque me parece que eles não são muito lá afinados com a nossa Constituição. Vamos chegando, então. Quero convidar os nossos convidados aqui para se aproximar. Primeiro, o professor Ricardo Castilho. O professor Ricardo Castilho é professor de escola militar e hoje está cursando aí, terminando seu doutorado em psicologia. Além disso, é dirigente da sessão sindical do Sinacef. Professor, seja muito bem-vindo. E a professora Catarina de Almeida Santos, que é doutora pela USP e professora de educação na UNB e coordenadora da Rede Nacional de Pesquisa sobre militarização na educação. Eu quero agradecer de imediato o aceite dos convites dos dois professores. A gente sabe que domingo 19 horas não é um horário lá muito feliz, né? A gente já está se preparando para dar uma descansada e tudo, mas quero agradecer demais a vocês. E já passo direto uma pergunta para cada um. É a primeira pergunta que eu vou fazer diferente para cada um. Então, eu quero saber da Catarina o que são as escolas cívico-militares e quero saber do Ricardo o que são as escolas militares, para a gente fazer uma diferença nessas duas coisas. Catarina, tenha bondade, pode começar. Olá, boa noite, Fernando. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Na verdade, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui fazendo esse debate, né, que é tão importante. Então, o que são as escolas cívico-militares ou escolas militarizadas, né? Diferente das escolas militares, que são escolas que nascem militares, que têm uma finalidade de atender os dependentes dos militares, as escolas militarizadas são as nossas escolas públicas, né, civis, geridas por civis, que atendem a população amplamente e que, por decisão dos seus gestores, né, seja de prefeitos, governadores, essas escolas são repassadas para agentes da área de segurança ou similares, né? Então, quando a gente está falando de escolas militarizadas, eram escolas que não eram militares e as suas gestões agora são feitas por agentes da área de segurança. E por que eu estou dizendo agentes da área de segurança? Porque nesse meio a gente tem corpo de bombeiro, polícia militar, polícia rodoviária federal, polícia rodoviária estadual, guarda metropolitana, grupos privados, né, montados por militares ou ex-militares, militares da reserva, e que vão fazer a gestão dessas escolas. Então, é nesse processo que a gente está falando. E essas escolas são escolas das diferentes redes, redes estaduais, redes municipais, e hoje a gente tem no Brasil, menos no estado de Segipe, em todos os demais estados, a gente tem escolas militarizadas com o nome de cívico-militares, de gestão compartilhada, de escolas com o chamado projeto vetor disciplinar. Então, a gente tem várias nomenclaturas para definir a questão das escolas militarizadas. Muito obrigado, Catarina, eu quero ouvir do Ricardo, para a gente ter uma noção do que é essa diferença entre escolas militares e escolas militarizadas. O que são as escolas militares, professor Ricardo? Está sem, está desabilitado aí. Clássico, né, claro. Boa noite, Fernando, boa noite, Catarina. Fernando, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no 247, estar no teu canal. Então, eu sou professor do colégio militar, esse ano completo 30 anos, né? E esse conceito, quando eu entrei há 30 anos atrás, não existiam muitas escolas militares, existiam os colégios militares ligados ao Ministério da Defesa, que foram instituições criadas, é o primeiro colégio militar do Rio de Janeiro, criadas pelo Dom Pedro, para abrigar, para dar guarida aos filhos, aos órfãos dos militares, aos órfãos dos militares que tombaram na Guerra do Paraguai. Dali surgiram outras escolas, foram surgindo os colégios militares, que eram para fazer uma, para dar um, para ser grupo de apoio para os militares transferidos. Então, se eu estou em Porto Alegre, vou para o Rio de Janeiro, meu filho vai comigo, e ele vai encontrar o mesmo currículo, o mesmo padrão. Hoje é muito mais rígido do que já foi outrora. Hoje, se você está na mesma semana, eles vão ter o mesmo conteúdo na mesma semana, tem inclusive provas unificadas e tal. Então, seria esse o conceito. Mas, no âmbito do Ministério da Defesa, existem as escolas de formação militar e existem as escolas militares, né? Então, que são ligadas aos colégios militares. Então, os colégios militares, eles se enquadram numa escola normal, que tem que seguir o PND, que tem que seguir os parâmetros curriculares nacionais, né? Não teria... Qual é a diferença? A diferença é que elas têm um regime militar. Elas têm... Não diria regime militar, eu diria uma formação, uma parte militarizada de entrar em forma, de desfilar, das coisas militares, de uniforme, cabelo, essas coisas, essa formalidade que tem o militar. Ou seja, na prática, o que nós temos aqui é uma diferença muito clara entre um projeto anterior, né? De escolas militares que tinham uma função para dentro da vida dos militares, com o que se transformou depois de 85, eu acho, depois da reabertura, e com o que está se tentando fazer agora com essas escolas cívico-militares. Antes de perguntar para vocês mais algumas perguntas, quero agradecer aqui a Elisângela Azevedo, que se tornou membro, Rosemaria Serqueira, muito obrigado, Miriam Venâncio, Sigli, vamos lembrar que isso ajuda demais aí a manutenção da mídia alternativa, César Santos, muito obrigado, Socorro Cunha, Glaucia Almeida, e Amoema Caixeta, muito obrigado por isso. Vou aproveitar e vou perguntar para os dois aqui. Nós temos hoje alguns referenciais importantes, e aí o Ricardo, que já está aqui, fica na primeira resposta. Nós temos alguns referenciais importantes aqui, que são as questões de investimento. As escolas militares e as escolas cívico-militares, elas têm o mesmo nível de investimento? Elas estão submetidas às mesmas estruturas? Como é que funciona isso? Um pouquinho contando para nós, óbvio, da parte das escolas militares, depois a Catarina entra com as escolas cívico-militares. A gente tem debatido muito isso no âmbito do SINAS-F, e a gente está no SINAS-F há 14, 15 anos, e o SINAS-F, o que é o SINAS-F? É o sindicato das escolas federais, os institutos federais, o Colégio Pedro II, então a gente está representado sindicalmente no âmbito das escolas. E o que a gente encontrou? A gente, nas discussões, principalmente no nível do sindicato, o investimento é totalmente diferente. Os quartéis, por exemplo, um colégio militar, ele ganha dinheiro como quartel e ganha dinheiro como escola, como formação. Então, ele é um quartel diferenciado. Tem comandantes que chegam lá dizendo que aquilo é um quartel dentro de uma escola, e tem comandantes que dizem que é uma escola dentro de um quartel. E essa lógica, quando chega um comandante dizendo uma ou outra forma, muda totalmente a abordagem. Então, o investimento não entra no cômputo desse investimento a quantidade de coronéis, de tenentes coronéis, de majores, de pessoas com altos salários, altos em relação ao corpo docente ou corpo mesmo técnico. Que podem ser professores. Então, esses professores militares são agregados e eles não contam no valor de custo da escola. Não sei se contam ou não contam, mas assim, mas tu tem, por exemplo, nós somos quase 50% entre professores civis e militares. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o corpo técnico, o grupo de apoio, os técnicos, são todos militares. Nós temos muito poucos técnicos administrativos civis. Então, isso aí é que não conta. Quando as pessoas querem vender a ideia de uma escola cívico-militar, eles têm como modelo o colégio militar, que foi referência nos resultados de vestibulares, nos resultados de Enem, ao longo dos últimos anos em todo o Brasil. O resultado dos colégios militares é um resultado de ponta. Mas só que os colégios militares, para entrar lá, tu tem que ter concurso, grande parte das vagas são por concurso, ou seja, tu já tem um filtro muito grande aí. E a outra questão é que tem um investimento de pessoal muito grande. No colégio militar, por exemplo, nós temos psicólogos, nós temos assistente social, nós temos pedagogos, nós temos o corpo de informática, nós temos uma sessão de apoio de educação inclusiva. Então, tem um grupo, tem um setor de informática que cuida de tudo, tem um grupo de... Tem uma estrutura que dá suporte, que é toda militarizada. E esses custos... E essa é a diferença no cúmputo. Eu fiz um levantamento aqui para a gente ter uma ideia. Nós temos no Colégio Militar de Porto Alegre aproximadamente mil alunos e nós somos aproximadamente 235 profissionais. Isso dá 4,25 profissionais por aluno, alunos por profissional. Então, esse número por si só, considerando soldados aqui também, que é um que faz parte... Que faz limpeza, manutenção, tudo. Sendo que ainda tem a limpeza, hoje em dia é terceirizada. Ou seja, nós temos aí um grupo terceirizado que faz a limpeza da escola. Então, tu vê 4,25. Qual é a escola que tem esse número de alunos por profissional dentro de uma escola? Então, esse número é muito gritante. Então, as pessoas querem comparar o que é incomparável. Eles querem comparar... A questão não é militarizar uma escola. A questão é dar dinheiro. É investir, colocar dinheiro público para que a coisa funcione, para que a educação funcione. Então, a gente tem no nível federal professores da carreira IBTT, que são equiparados ao ensino superior hoje. Uma briga, uma luta sindical importante. E a gente tem todo um suporte de militares. Então, o aluno é um aluno diferenciado. Ele já vem também concursado a grande parte. E outra coisa, o aluno, quando ele repete o ano pela segunda vez, ele é expulso da escola. Ele não pode ficar mais na escola. Então, tu tem uma filtragem natural para ficar só os bons. Então, é muito fácil ser uma escola de ponta tendo esses parâmetros. E as pessoas querem dar como exemplo para fazer as escolas cívico-militares, só colocando militares, que é o que a Catarina vai falar, provavelmente, colocando militares para fazer a disciplina. A questão não é essa. A discussão não é essa. Esse é o grande ponto, no meu entender. Catarina, deixa eu te perguntar. Já ficou muito claro aqui, pelo menos nesse início, mesmo que a gente não tenha te ouvido, que há uma enorme diferença de investimento, pelo que me parece. Os professores nas escolas militares ganham como professores de Universidade Federal. Então, a gente está falando aí de um salário inicial em torno de... Bruto deve estar em torno de 13 mil reais. A realidade dos nossos professores em escolas públicas pelo Brasil inteiro não chega nem perto de uma situação dessa. Mas existem outros gastos em que também é diferente. Qual é o... Quem é que sustenta as escolas cívico-militares? Como é que isso está acontecendo? Qual a diferença dos valores de investimentos em pessoal? Como é que estão esses dados, Catarina? O que você pode dizer para a gente? Então, eu acho que a primeira questão é dizer que os colégios militares no Brasil, inclusive, nem são só os colégios vinculados ao Exército. A gente tem os colégios militares vinculados das polícias, militares, por exemplo, em Minas Gerais tem 30 e tantos colégios, chamados colégios tiradentes, aqui no DF tem. Então, alguns estados têm colégios militares vinculados às polícias. Tem os colégios do corpo de bombeiro, que alguns, inclusive, cobram mensalidades, são mensalidades altas. Então, a gente tem aí essa característica. Quando a gente está falando das escolas militarizadas, das escolas cívico-militares, a gente está falando das escolas públicas, que tem um custo aluno que deve ser metade das escolas, dos colégios militares. E aí, eu costumo dizer, os colégios militares, eles não são bons porque são militares, e bons no sentido de entregar resultados. Eles entregam resultados, assim como resultados menores, muitas vezes, do que os institutos federais entregam, colégios de aplicação entregam. Mas eles entregam porque eu acho que o Ricardo já trouxe aí todos os insumos que esses colégios têm, que as nossas escolas públicas civis não possuem. E aí, quando a gente fala das escolas militarizadas, no decorrer do processo, as escolas militarizadas, ou as cívico-militares, elas começam a entrar numa lógica de se aproximar das escolas militares. Não só selecionando quem é o público que fica dentro dessas escolas. Essas escolas vão receber, geralmente, verbas diferenciadas e reformas. Aliás, algumas, antes de serem militarizadas, há uma exigência de que ela tenha reforma, há uma exigência de que nunca falte professor. E essas escolas vão receber profissionais a mais do que as demais escolas. Porque elas vão receber, além de todos os profissionais que já têm, elas vão receber esse conjunto de militares que vão atuar dentro dessas escolas. E vão atuar em diferentes funções, dependendo da localidade. A gente não tem só um modelo de militarização das escolas no Brasil. Então, se a gente pega Goiás ou Amazonas, por exemplo, que são estados que costumam cobrar uniforme dos estudantes, taxa dos estudantes, e os militares estão lá e desenvolvem todas as funções. Eles praticamente se apropiam da escola em todos os aspectos. Das funções pedagógicas, administrativas, vão mandar em tudo. Em outros lugares, vai dizer que essa gestão, a gestão que os militares vão fazer é o que eles chamam de gestão disciplinar. E aí tem a lógica de que eu posso separar o pedagógico do disciplinar. E o que é essa gestão disciplinar? É controlar o que pode ou não pode ser feito dentro da escola. É fazer com que as escolas funcionem mais ou menos na mesma lógica dos quartéis. Então, a lógica é imprimir na escola os princípios do militarismo e essa escola funcionar a partir disso. E aí, quando a gente for consultar o valor do aluno, o ano, nessa escola, a gente vai ter que adicionar aquilo que os militares estão recebendo. Porque os militares vão para lá e vão receber de acordo com a patente. Então, a gente vai ter, via de regra, eles recebem um valor maior do que o valor dos salários dos profissionais da educação, dos professores, pegando aí, inclusive, o piso salarial nacional. Eles recebem maior e, dependendo da patente do militar que seja na escola, esse valor vai ficar maior ainda. Então, de alguma forma, as escolas, após serem militarizadas, elas vão obter um conjunto de privilégios. E, mesmo assim, elas vão expulsar dessa escola os alunos que não se enquadram no perfil e não se enquadrar no perfil. É, inclusive, não entregar esses resultados que, por exemplo, o Ricardo falou que quando chegar lá no colégio militar, ele vai ser expulso se ele repetir de ano duas vezes, aqui não precisa nem repetir duas vezes nas escolas militarizadas, que ele já foi um expulso da escola. E aí, quando você faz todos esses filtros, fica muito fácil dizer que está entregando melhores resultados. E, mesmo assim, as escolas cívico-militares não estão entregando melhores resultados do que as demais. Catarina, você falou num ponto aqui importante, você tocou no termo controle. E aqui eu quero trazer o comentário da Neiva, dizendo que escola militar, esse nome de disciplina, patriotismo, respeito aos valores cristãos, sem contar que o ensino é de qualidade, sem erotização das crianças, ideologia de gênero. Não entendo por que incomoda. Então, vamos lá. Vamos, eu vou te fazer a pergunta baseada nisso. Nós já sabemos, e o Castilho vai falar isso daqui um pouquinho, que essa história de que as escolas militares não têm erotização das crianças é mentira. Existem, inclusive, comunidades inteiras nas redes de alunos e ex-alunos denunciando abusos, denunciando meninas, denunciando abusos cotidianos, os rotineiros por parte do corpo, do corpo diretivo da própria escola. E isso tudo foi escondido durante anos. Nós sabemos isso. Mas me parece que se vende essa ideia de que é uma escola em que você tem esse processo disciplinar muito forte. E me parece que isso é muito claro. estamos querendo criar um conjunto de alunos treinados para obedecer. E nesse processo de controle dos corpos, controle dos pensamentos, expulsão de alunos, como vocês dois mencionaram aqui, como é que fica a história do sentido da escola pública? Porque, até onde eu sei, nenhum diretor em escola no Brasil pode expulsar aluno, porque a gente sabe que vem uma decisão judicial mandando o aluno voltar, porque o aluno tem direito a estar na escola. Como é que essas escolas podem fazer isso tudo e ainda se chamarem de públicas nesse sentido? Controle, exclusão? E onde é que fica a nossa ideia de escola pública? Então, a primeira questão... Eu vi o comentário que a Neiva estava fazendo e a primeira questão é essa falsa ideia de que... Essa ideia que se vende que as nossas escolas públicas erotizam as crianças. E aí, quando está se falando de erotização, está se falando geralmente quando nas nossas escolas se debate a questão da educação sexual. A educação sexual no Brasil para as pessoas se tornou sinônimo de erotização. E a educação sexual é exatamente... Quando se trabalha projetos de educação sexual desde a infância até o ensino médio, geralmente é nesses momentos que vêm as denúncias dos abusos sexuais no Brasil, que tem crescido muito, sobretudo as denúncias, e que geralmente é de estupros de vulneráveis e que é feito no âmbito da família por alguém muito próximo. Então, quando as escolas trabalham a educação sexual, elas não estão erotizando. Elas estão formando as crianças e adolescentes, inclusive, para se protegerem de estupros e de violência sexual. As escolas... Eu tenho um dossiê gigantesco de matérias e denúncias de todos os abusos, e, inclusive, nas escolas militarizadas, da questão do assédio sexual, do assédio moral, de tentativas de abuso nessas escolas. Quando a gente está falando de escola pública, a escola pública, ela se caracteriza por ser a escola que vai... a escola da diversidade, a escola que precisa abraçar os princípios universais. Então, ela é uma escola que, pela Constituição, ela vai ter que garantir igualdade de acesso, permanência, liberdade de ensinar e aprender, manifestação artística, tudo isso, gestão democrática, isso faz parte dos princípios da escola pública. Quando a escola é militarizada, ela deixa de seguir esses princípios e ela vai seguir princípios baseados na hierarquia e obediência à ordem dada de forma hierárquica. Então, ao contrário, o processo educativo é um processo que, por natureza, requer o diálogo. o processo, ele precisa ser horizontalizado, de diálogo, da pergunta. Nas escolas militares e nas militarizadas, essa lógica vai exatamente o inverso. Assim como, na área da segurança, quem tem a maior patente manda e quem tem a menor patente obedece, porque lá não pode ter questionamento, não pode ter pergunta, esses mesmos elementos vêm para dentro das escolas. e aí, a ideia da escola pública de ser essa escola que segue princípios públicos, ela cai por terra e ela se torna uma escola que vai seguir a lógica de um quartel, a lógica de um grupo profissional, que nesse caso é os profissionais da área da segurança. Ou seja, Ricardo, nós temos aqui aquilo que a gente comentou no início do programa, existe uma construção imaginária sobre o que sejam as escolas militares, essa construção me parece que trabalha muito naquilo que a Neiva colocou ali, são escolas que trabalham a disciplina, o patriotismo, sem erotização, só que isso não ocorre na realidade e para além desse problema, porque daí a gente não discute as próprias escolas militares e elas ficam num canto meio que protegidas por essa aura, mas para além desse problema agora a gente cria um puxadinho, que são as escolas cívico-militares que vivem também disso e que de alguma forma não conseguem entregar, essa questão do controle nos colégios militares, o controle dos corpos, o controle dos pensamentos, o controle é característica das escolas militares, ela está circunscrita aos alunos, ela passa desses alunos, eu sou, para quem não sabe, eu fui aluno de colégio militar também, na minha época ela não ficava circunscrita só nos alunos não, nós tínhamos professores que eram ameaçados dentro de sala de aula, eu vi isso várias vezes, de militares entrarem dentro de sala de aula e proibirem professores de dar determinados conteúdos, eu, por exemplo, só fui, hoje eu sou historiador, mas eu só fui saber que tinha golpe de 64 no pré-vestibular que eu fui fazer no final, porque a história do Brasil, ela terminava mais ou menos ali com Getúlio Vargas, se chegava um pouquinho a Juscelino Kubitschek e depois se dava um jeito de incomodar, como é que fica essa questão sobre o controle dos corpos, como é que fica essa questão sobre expulsão, como é que a gente pode falar que isso é escola pública, que eu assisti. Pois é, essa é uma coisa que eu acho que isso mudou muito, nós tínhamos, há algum tempo atrás, uma escola muito mais livre, os professores se sentiam muito mais livres, havia liberdade de cátedra, diria, no final dos anos 90, início de 2000, tu conheceu a professora que fazia, tinha um projeto cultural no Colégio Militar de Porto Alegre, por exemplo, que era um troço fantástico, que envolvia artes, envolvia literatura, envolvia teatro, envolvia música, os alunos participavam e eram críticos. O que acontece com a militarização, muitas vezes, é que os alunos, eles ficam de tal forma obedientes, digamos assim, que eles ficam com medo de criticar, de impor a sua opinião. E isso vai também para os professores, porque a gente acaba se autocensurando. Ah, isso aí não vai dar certo porque vão lá na frente interromper esse processo. Então, é uma briga permanente da gente não cair nesse discurso, da gente tentar fazer uma escola plural e abordar temas de forma livre, mas é muito complicado. A gente tem que, a gente faz isso de uma forma, é muito complexo trabalhar isso aí dentro da sala de aula. Por exemplo, eu sou da educação física. Quando eu peço para os alunos montarem grupos de três ou quatro, eles demoram, eles podem demorar, já demoraram, uma aula inteira, eles não são capazes de se organizar para formar trios, para formar quartetos. Eles precisam ter uma ordem. Então, eu digo para eles, gente, vocês querem que eu bote vocês em forma por quatro, e, ah, os primeiros quatro são grupos, os outros quatro são outros. falta uma dinâmica, e isso vai se perpetuando ao longo do tempo. De socialização, a socialização tem problema. É um grande problema, só que isso tudo cai naquilo que eu falei no início, cai no imaginário. As pessoas acham que, por ser militar, as crianças vão ter um tipo de formação, vão ter valores, mas que valores são esses? Que valores são esses que podem ser superiores ao que está na Constituição? nas escolas do Ministério da Defesa, em geral, tanto faz a Força, Marinha, Exército, Aeronáutica, no Exército, principalmente, falam dos valores do Exército. Que valores são esses que devem ser superiores aos valores da Constituição? Então, na realidade, o que se trabalha são valores que são, não se trabalham todos os valores, que são só os do Exército, e só os do Exército não são os valores que estão na Constituição, que pregam a liberdade, inclusive de culto, por exemplo. Então, é essa briga, essa discussão que ela tem que ser levada a cabo pela sociedade. A gente trava essa luta diária, cotidiana, e é complicado, porque eu já estou, como eu disse, há 30 anos lá e eu sou o chato. Eu sou, lá vem aquele careca de novo. Então, é complicado, é um processo muito complexo. Tu tocou nessa questão dos valores constitucionais, que valores seriam esses que estariam dentro do Exército, mas não estariam na Constituição? Como pode uma coisa dessa? Se os valores são constitucionais, em princípio, eles abrangem todos os outros, não precisaria de nada mais do que isso. E aqui eu quero aproveitar e lançar essa pergunta para ti, que está aqui, depois eu quero ouvir a Catarina. as escolas militares, eu vou te perguntar sobre as escolas militares, mas claro, podes falar também sobre as escolas cívico-militares ou as escolas militarizadas. Tu achas que esses modelos são constitucionais? Porque eu me lembro que na década de 90, logo depois do fim do período militar, nós tivemos uma enorme discussão para saber se as escolas militares eram constitucionais, porque era dinheiro público que estava sendo gasto para priorizar o ensino para determinados grupos e não era esse o sentido de escola pública que se queria dar naquele momento. Mas hoje, depois de todas as mudanças que nós estamos vendo, todas as questões, as escolas militares são constitucionais e as escolas militarizadas são constitucionais no sentido que elas atendem aquilo que a Constituição designa, que tem que ser o nosso ensino público? É, eu acho que não, acho que tem uma falha na legislação, não, no cumprimento da legislação. As escolas Tiradentes, por exemplo, as escolas Tiradentes, que são as escolas ligadas às polícias militares aqui no Rio Grande do Sul, são, não sei quantas tem hoje, mas é em torno de 10 escolas nas principais cidades do Rio Grande do Sul, os professores são escolhidos, são oriundos da rede pública estadual e são escolhidos a dedo, eles são convidados a darem aula nessas escolas. Então, uma escola que não tem um processo, o próprio processo de seleção, processo de entrada numa escola pública, num colégio militar, é por concurso. Provas, né? É, isso por si, exatamente, isso por si só não é um valor democrático, não é um valor que se possa dizer que cumpre com o papel de escola pública. Os alunos, eles têm uma taxa, eles pagam uma taxa nas escolas, nos colégios militares, né? Então, tem uma série de coisas que não se faz, né? Não se tem liberdade, mas, por outro lado, quando o aluno ele aceita estar no colégio militar, os pais assinam um termo e aí que se baseiam todo o processo tanto dos pais quanto do corpo diretivo, quanto do sistema, né? Que é bom, eles estão aqui porque querem, não querem estar aqui que procurem outra escola. E dizem isso tanto para os alunos quanto para os profissionais. Não está aqui, não está contente, procura outro lugar. Eu vou perguntar a mesma coisa para a Catarina. Do ponto de vista, claro, que tu estudas muito mais as escolas militarizadas, mas existe uma discussão aí sobre essa constitucionalidade, tanto das escolas militares, e essa discussão eu ainda peguei alguma coisa ali no final do início dos anos 90, meio dos anos 90, mas hoje muito fortemente com as escolas cívico-militares. No teu entendimento, elas são constitucionais, esses grupos de escolas? Não. Na verdade, assim, quando a gente olha para a Constituição, ela vai trazer um conjunto de princípios para as escolas públicas, e dentre esses princípios é a gratuidade. Então, o fato das escolas militares serem gratuitas não os torna escolas públicas se elas não seguem os demais princípios. As nossas escolas públicas não podem fazer de educação básica, elas não podem fazer seleção para entrada, elas não podem escolher, ela precisa ser a escola de todas as pessoas. Quando a gente olha para as escolas militares, elas são essas escolas que abrem mão de vários princípios, a partir, inclusive, de privilegiar um grupo que já tem um conjunto de privilégio. Um estudante que vai para uma escola militar, ele vai pagar taxa, ele já é dependente de um militar, ele já traz um conjunto de condições que vários estudantes das nossas escolas públicas não têm. e, apesar disso, ele tem lá uma escola com infraestrutura diferenciada que, por ser gerida e pertencer, digamos, às corporações militares, não se acham no direito de não precisar cumprir regras, embora a nossa lei não diga que não precisa cumprir regras. E, quando a gente olha para as escolas militarizadas, aí o negócio entra no caminho completamente desordenado. A primeira questão dela, da inconstitucionalidade, a gente pode fazer alusão com a decisão do STF em relação ao homeschooling, por exemplo, ou a educação domiciliar, que é o fato de não termos a modalidade educativa na lei nacional. E os estados e os municípios não podem criar modalidades educativas. Criar modalidade educativa é uma prerrogativa exclusiva de acordo com a Constituição da União. E por quê? Porque ela precisa de lei nacional que tem que passar pelo Congresso Nacional. Então, aí está um elemento da inconstitucionalidade das escolas. Então, só os estados querendo criar escolas com o nome de escolas militarizadas e tudo mais e uma disciplina diferente, só isso já é inconstitucional. E tanto para estado quanto para município, isso já torna inconstitucional. E se a gente fazer a alusão, quando o STF julgou a ADIM do homeschooling, o STF diz que se não tem lei nacional e essa é uma modalidade educativa, os estados e municípios não podem fazer. A mesma interpretação pode ser dada para as escolas militarizadas, que está criando uma modalidade educativa que não está prevista em lei. E em relação às escolas militares, o artigo 83 da Lei de Diretriz e Base diz que o ensino militar será regulado por lei própria, só que o ensino militar é o ensino que forma, como a escola de agulhas negras, os colégios de educação básica vinculados às corporações, eles precisam seguir a lei nacional. Qual é a lei nacional? A Lei de Diretriz e Base é a nossa Constituição. A partir daí, a gente pode elencar um conjunto de outros elementos. A área da segurança, a área dos militares, eles têm princípios vinculado à questão da hierarquia, da obediência, está lá na Constituição e dizendo tudo isso. Posso discordar, mas está lá. A lei na área da educação é o inverso. O artigo 205 e seguintes da Constituição, os artigos vão estabelecer vários princípios que se opõem à área dos militares. Além disso, porque vão dizer, por exemplo, a questão da liberdade de ensinar e aprender, a questão da gestão democrática, da seleção, da entrada nas escolas por meio de concurso público, de quem são os profissionais do magistério, quem pode atuar dentro de escola e quem não pode. Então, a lei de diretriz e base vai trazer um conjunto de elementos para dizer, por exemplo, os militares não são profissionais de educação. Se não são profissionais de educação, não podem atuar dentro da escola. Eu não posso escolher quem está dentro da escola. A escola precisa trabalhar os temas universais, os temas que atravessam a sociedade brasileira. Então, todos os elementos que constituem o ser uma escola e, sobretudo, uma escola pública fica fora das escolas militarizadas. Por exemplo, o artigo 205 da Constituição vai dizer, a primeira função da educação é formar plenamente a pessoa e formar para viver em sociedade ou segundo, que é formar para a cidadania. Quando isso está dizendo, a Constituição está dizendo assim, a educação precisa desenvolver plenamente o sujeito. Ou seja, eu preciso respeitar cada sujeito na sua especificidade. A escola militar e a militarizada é a escola que uniformiza, é a escola que nega o diverso, é a escola que padroniza corpos, comportamentos, materiais didáticos, cabelos, tudo isso é uniformizado, que ela segue a mesma lógica do quartel. Então, só aí você já destruiu o primeiro princípio do artigo 205, ou a primeira finalidade da educação do artigo 205. Então, se a gente for analisar por dinheiro da educação, inclusive, pagando profissionais da segurança, por dinheiro da educação, por profissionais da segurança atuando na escola sem ter formação, que a lei de diretriz e base exige formação para profissionais da educação, tanto para o magistério como demais profissionais, se você olhar os princípios, tudo isso fere a Constituição. Então, há uma inconstitucionalidade absurda em você pegar e transformar uma escola numa antiescola, transformar uma escola num quartel. Os profissionais da segurança devem ser insumo de qualidade para um outro direito, que é o direito à segurança. O direito à educação, os insumos de qualidade do direito à educação são outros insumos. inclusive professores e professoras, profissionais de educação com formação, com remuneração, com carreira. É isso que está previsto na Constituição, na lei de diretriz e base, nos planos nacionais e que nós não cumprimos. Infraestrutura, isso é insumo de qualidade de educação, não colocar na escola quem não tem formação para isso, quem não tem preparação. Os profissionais da segurança, eles são preparados para combater o inimigo. Quando eu digo que profissionais da segurança dentro da escola vai garantir qualidade da educação, a gente está dizendo que as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, além de professoras e professores e demais profissionais, são os inimigos a serem combatidos, a serem cesseados pelos profissionais da área de segurança. E aí a gente precisa se perguntar em que lugar que nós estamos. O ano passado, Catarina, foi muito bom ter tocado nesses assuntos, o ano passado os ministros do STS foram instados, acho que foi no passado o ano retrasado, foram instados a se manifestar sobre as invasões de policiais que estavam ocorrendo dentro das universidades. Eu me lembro que o ministro Barroso deu um voto eloquente dizendo que policial só entra na universidade para ter aula e nunca para fazer o que eles queriam, revistas, procuras de tudo que é lado, cerceamento, violência. Eu queria saber por que o ministro não fala o mesmo para as escolas, porque se vale para as universidades deveria valer também para as escolas, especialmente escolas básicas, policiais e militares só entram nas escolas para ter aula e não para dar aula. Tocou um pouco nesse assunto, deixa eu te fazer uma pergunta agora daquelas doída. Qual tu acha que é a finalidade dessas escolas cívico-militares? Eu não tenho uma menor dúvida. Na verdade, as escolas cívico-militares, a militarização da educação no Brasil está no âmbito da hipermilitarização do Estado brasileiro. A gente tem um Estado hipermilitarizado. E aí, quando a Constituição traz, Fernando, quando a Constituição cria a educação como direito de todas as pessoas no Brasil, de todas as pessoas, você precisa de ter uma escola que garanta esse direito. Mas, a gente tem uma sociedade brasileira que é uma sociedade conservadora, escravocrata, é uma sociedade misógina, machista, patriarcal, e há um projeto de destruição da escola pública que é a escola que pode questionar a estrutura dessa sociedade. Vamos pensar, você deve saber ou ter uma ideia de qual é o tamanho do sistema educacional brasileiro. Só na educação básica pública brasileira, a gente tem quase 40 milhões de estudantes. Num país que tem uma população de 203, 204 milhões de habitantes. O sistema educativo brasileiro todo, da educação básica superior, tem quase cerca de 57 milhões de estudantes. Se a gente pegar profissionais de educação, familiares, a sociedade brasileira, ela funciona em torno da escola. Então, um sistema educativo que é maior do que a população da maioria dos países do mundo, se essa escola funciona, se essa escola tensiona as desigualdades dessa sociedade, seja econômica, de gênero racial, essa sociedade, ela se estremece. Então, é preciso, se eu não posso acabar com aquilo que a Constituição estabelece, é preciso controlar essa escola. É preciso destruir essa ideia de escola pública que pode debater os temas que atravessam a sociedade brasileira e que torna essa sociedade com a cara que ela tem. Então, a militarização das escolas é parte do processo de encarceramento da nossa educação, do controle de corpos e mentes, daquilo que se vai trabalhar, de impedir que os temas como racismo, como machismo, como desigualdade, como violência do Estado brasileiro com a maioria da sua população, possa ser debatido na escola, como a violência sexual, a violência de gênero. Então, controla-se de todas as formas aquilo que se pode ou não pode fazer na escola. A escola militarizada ou a militarização da educação é parte do projeto de destruição da ideia de escola pública, que é a escola em que todos esses temas, essas questões estão sempre em disputa, estão sempre sendo tensionadas. Quando você controla a escola e a polícia é a forma mais efetiva de controle do que se faz dentro da escola. Quando militariza a escola e a educação, você militariza, você impõe na escola aquilo que é contrário à existência da própria escola e aquilo que a escola pública pode fazer. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a lógica de militarização da escola faz parte da destruição da ideia de escola pública, da escola pública como esse espaço da sociedade como um todo e que os diferentes temas podem ser debatidos e desnaturalizados dentro da escola. Não por um acaso a mensagem da moça aí que diz que tem valores cristãos, não sei o que, papapá, porque são os valores que conservam a estrutura da nossa sociedade. O José Santos, Catarina, ele faz um elogio bem grande a ti aqui, dizendo que dificilmente sairá uma Catarina dos Santos de uma escola cívico-militar. Esse é o objetivo e eu quero, já passando isso para o Castilho, porque o professor Ricardo Castilho, ele saiu de uma escola militar, assim como eu também, e nós sabemos o custo que foi sairmos de um modelo de formatação de pensamento para um modelo crítico, nós dois sabemos o que é esse custo, sabemos o quanto a gente pagou para isso e o quanto paga até os dias de hoje nessa situação. E aí te devolver essa pergunta, Castilho, qual é a função dessas escolas, obviamente das escolas militares hoje, me parece que a função delas foi se transformando nos últimos anos, mas eu queria também depois uma palinha que você me desse a respeito do teu pensamento sobre a função que o objetivo dessas escolas cívico-militares. A função das escolas do Ministério da Defesa são, digamos assim, fomentar o desejo dos alunos para que sigam as carreiras militares. Como tem muito filho de militar, é para perpetuar esse modelo, muito filho de militar que se conhece, cresceram juntos pelo país afora, tem os mesmos colegas, eu diria que mais de 60% dos alunos são filhos de militares, o restante são filhos de civil. Ou seja, prioritariamente existe um insulamento dessa casta militar, eles são insulados desde a escola, quer dizer, eles convivem com eles mesmos, com os seus colegas, com os seus amigos, a partir das mesmas lógicas, e isso funciona para proteger o exército e as forças armadas. dos mesmos prédios, ao longo da vida, ao longo de anos, eles já chegam no colégio militar conhecendo muitos colegas. então o primeiro ponto é esse, o primeiro objetivo é que os alunos sigam a carreira militar, fomentar esse desejo. Como é que se fomenta isso? Apresentando esses valores, que eles já trazem também de berço, eles já são incitados a ter uma situação hierárquica na família. um fala, o outro obedece, não tem muita crítica. E quando tem, são as pessoas que saem e saem de forma crítica. E tem bastante gente que sai, que não cumpre esse modelo, que estão lá porque o ensino é bom, porque é uma escola barata, e tem muita gente que, digamos assim, se sacrifica para estar ali, sacrifica o seu pensamento. e é muita gente, não é pouca, são bastante gente. Ou seja, o que você está nos dizendo é que não é uma escola feita, é uma escola feita para militares, mas que hoje tem muita gente que aproveita dela ser uma escola com uma grande qualidade de preço baixo, de valor custo baixo, e que esse pessoal abre mão desses valores críticos e tal dentro da escola para ter aquele momento de formação. Ou seja, há um espaço, um espaço de utilização dessas estruturas militares, é isso? Eu diria que sim, é por aí. E lembrando, anos atrás, digamos, a carreira militar sempre foi para as classes mais pobres, é uma escada social. O cara que servia, ele fazia uma escola de sargentos, aí o filho do sargento conseguia fazer uma escola de oficial, então ele tinha uma ascensão financeira, social, através das escolas militares. Lembrando que, antigamente, quando, não sei se, acho que quando tu também era aluno, nós saímos da escola de militar e podíamos ir direto para Agulhas Negras, sem concurso, não havia concurso, os alunos saíam direto. Depois que a Constituição, sim, aí teve concurso público, e aí, isso ficou mais democratizado. mas essa geração que tem hoje aí de oficiais, toda ela é oriunda dessa, digamos assim, com pouca filtragem nesse sentido, não era tão democratizado. Isso é interessante a gente dizer, né? São dirigentes, né? Coronéis, generais e tal. Isso, isso é interessante a gente dizer. Não existe general no Brasil que não tenha sido aluno de escola militar. Até coronel, eu acho que eles vão por intermédio daqueles programas de formação de oficiais, mas eu acho que acima dos... Acho que nem coronel vai, acho que até tenente coronel eles vão. E depois, coronel e todos os generais são todos oriundos de escolas militares, né? Não, eu não entendi bem a tua pergunta, mas assim, para... Todos eles, todos no exército, ou na marinha ou na aeronáutica, todos eles têm que fazer a academia. a escola naval na marinha, a academia da força aérea e a academia das agulhas negras na AMAN, no exército. Eles fazem isso aí para sair oficiais. A partir daí, eles fazem um outro curso, que é no Rio de Janeiro, quando estão ali na altura de tenente, capitão, para sair major, que é oficial superior. E depois, para eles comandarem e saírem generais, eles fazem a ECM, que é ali na URCA, né? para... Daí eles têm... Eles fazem os altos estudos, que eles querem comparar hoje ao doutorado, né? Que tem aquela ECM, mas isso é uma outra discussão, né? O mestrado seria na ESAO e o doutorado seria na ECM. Mas... E qual tu acha que é a função dessas escolas cívico-militares? Eu sei que não é muito o teu tema, é mais o tema da Catarina, mas... Essas escolas cívico-militares têm que função social? A gente sabe que as escolas militares se colocam nessa situação. Apoio à família militar, às estruturas militares, o início, a entrada, os primeiros degraus, a carreira militar, mas as escolas cívico-militares não têm essa função. Qual seria? Qual tu acha que é a função? Eu acho que é uma função social de perpetuar os valores conservadores da sociedade, né? As pessoas acreditam que a disciplina... Não a disciplina, a disciplina militar vai resolver os problemas, que a padronização vai resolver os problemas, que o pensamento dentro de uma caixinha vai resolver os problemas. Então, eles acreditam nisso e isso se impõe através da força. Quem não está satisfeito que sai lavagem cerebral, como disse a Patrícia. Então, quem não está satisfeito procure outra escola. Então, é por aí. Mas isso é uma... Tem... Eu diria que tem... As pessoas que propõem esse modelo, as pessoas, digamos assim, tem uma ideologia por trás, tem uma ideologia de poder, mas tem quem vai atrás e acha que esse é um bom modelo porque tem a ideologia de poder que eles estão acostumados, que se está acostumado... A gente pode ver alguns comentários aqui. Aqui não é o canal que vai ter grandes comentários nesse sentido, mas a gente sabe que tem muitos comentários dizendo a escola militar, a salvação dos meus filhos, da minha filha, etc. A gente vai indo para o final aqui, Castilho. Deixa eu fazer outras perguntas aqui, aproveitar você, Catarina, o máximo possível, que não é sempre que a gente tem duas pessoas com a formação e a disposição e a coragem de vocês para falar disso, porque é preciso ter coragem para falar sobre essas coisas no Brasil de hoje, tá? Coragem, tanto quando você fala contra essas escolas cívico-militares que parecem que caíram no gosto, quanto você fala também sobre, como falou aqui o LDXX, né? sobre a inação do MEC. E aí eu quero perguntar isso para vocês. Se nós já temos todos esses flagrantes de inconstitucionalidade que vocês foram citando aqui, esse processo de perpetuação das desigualdades, essa questão de que essas escolas cívico-militares e nem as escolas militares podem sim ser colocadas como escolas públicas, na realidade, né? Se nós temos todas essas questões e nós elegemos em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, por que o MEC ainda não se manifestou a respeito disso? Onde é que tu acha que está o ponto nevrálgico para que nós tenhamos essa perpetuação de uma situação de olha, vão fazendo aí porque a gente não vai se manifestar, que me parece uma coisa bastante complicada. Qual seria a razão do MEC não entrar nessa discussão com um pouco mais de cuidado na tua opinião, Castilho? Pois é, eu acho que daí a leitura do livro do professor Manuel Domingos vai explicar, né? Para que servem os militares? Ano passado a gente fez uma briga para ajudar ele na divulgação do livro. É uma luta que vai ter que vir das bases, vai ter que vir da luta sindical e tem que democratizar esse modelo, né? Um outro grande problema que tem a ver com a democratização é que muitas vezes as escolas, as escolas, os colégios militares, por exemplo, eles são ligados todos os... hoje são 15 colégios militares são ligados a um general e elas não têm autonomia, não têm autonomia administrativa. Então, qualquer coisa que tem que se fazer tem que pedir o amém para o general do Rio de Janeiro. Então, isso é outro entrave, né? Que a luta, ela não se dá no local de trabalho também, a luta se dá, tanto é que a nossa... a nossa... o nosso diálogo em termos de sindicato é com o Ministério da Defesa, né? Então, as coisas são muito travadas e nós temos uma sociedade conservadora. Então, elas vão... a escola vai continuar sendo como é e cabe a própria sociedade, né? Os movimentos de base e sim surgir contra isso, né? Agora, é complexo. Não sei quem vai ver, quem vai me ver que vão dizer ah, esse aí, né? Certamente vai ter uma crítica que eu estou insatisfeito, mas eu estou lá 30 anos. Eu estou fazendo uma disputa honesta de dentro do sistema. Essa é a grande... Mas, com certeza, existem muitas coisas para serem mudadas e tem coisas positivas também. É inegável. É uma escola que tem mais de 100 anos, um modelo que tem mais de 100 anos, mas que tem que evoluir. Com certeza, tem que evoluir. Esse modelo, aproveitando, aproveitar a Catarina aqui, esse modelo que tem mais de 100 anos, que o Castilho mencionou aqui, é diferente desse modelo novo que está sendo tentando se implementar agora das escolas militarizadas. A gente procurou dizer isso aqui ao longo do programa, que as escolas militares são uma coisa e escolas militarizadas são outra, completamente diferente. Eu acho que as duas têm problemas com a Constituição, na parte clara, mas é só a opinião minha. Mas, claramente, as escolas militares têm mais história do que as escolas, essas escolas, esse modelo de militarização que está se propondo agora. Por que o MEC não se manifesta a respeito tanto desse novo modelo quanto dos modelos anteriores? O que você acha que trava nisso? Eles concordam com essa situação toda ou falta força política para brigar por essas situações? Então, esse MEC que está aí, o anterior, nunca se opôs abertamente contra o processo de militarização. Isso tem a ver, inclusive, com o poder militar no país, de aquilo que os militares fazem ou querem deixa-se fazer. A gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, inclusive da lei do Paraná, especificamente sobre a lei do Paraná e aí adenda outras legislações também que porventura tenham sido aprovadas no sistema de ensino. E no processo do governo de transição, a gente tinha uma demanda para o governo Lula que era não só revogar o Programa Nacional de Escolas Cíficas e Militares, que era um programa e que era muito fácil revocar, mas também atuar no STF e nas outras instâncias para declarar a inconstitucionalidade da militarização, ou seja, para desmilitarizar a educação no país. E o governo não encampou essa ideia, não revogou o PCI no início, mas só depois, e depois ainda se declarou tanto o ministro quanto o presidente, quanto a liderança do governo do Senado, de que os estados poderiam continuar. E aí a gente tem um dado, a militarização no Brasil, e mostra o poder dos militares, não é um processo de governo de direita ou de extrema-direita. A gente tem militarização nos estados brasileiros com governo de todas as cores partidárias, nós tivemos militarização, temos militarização, por exemplo, com o PT, a Bahia é o estado que tem o maior número de escolas municipais militarizadas a partir da liderança do governo Rui Costa, que continua até hoje e só expande esse processo de militarização. Então, a gente está falando de escolas militarizadas desde a primeira infância, de escolas dos pequenininhos até os mais velhos, a gente tem mais de mil escolas militarizadas no país e todos os governos militarizando escola, isso diz que, inclusive, que a lógica da militarização está ultrapassando a lógica das cores partidárias e traz o próprio poder e essa incapacidade dos governos brasileiros encararem a questão militar no Brasil, Fernando. Então, a gente tem uma tarefa gigantesca, porque agora a gente está falando do controle direto das crianças, de jovens, de adolescentes, dos modos de ensinar e aprender, das formas de existir no mundo. Inclusive, com um processo muito sério de adoecimento psíquico no âmbito dessas escolas. Isso é assustador, Catarina, porque eu me recordo, estudando as questões, por exemplo, estudando o fascismo, de que uma das primeiras reformas que o fascismo fez foi a chamada Reforma Gentilha, acontece lá entre 1922 e 1923, feita por um filósofo idealista que pregava a ideia da liberdade de Catriona, mas isso era o discurso. Na realidade, o que ele fez foi indexar toda a educação italiana ao controle de determinados grupos de pessoas que eram nomeadas pelo rei e, obviamente, o primeiro-ministro tinha ascensão sobre essa situação. E o Mussolini, eu me recordo que ele faz um discurso dizendo que a verdadeira reforma fascista era a reforma da educação, que pela educação nós construiríamos a Roma dos mil anos, porque o sistema fascista ele perduraria por mais mil anos se nós controlássemos esse processo de educação. Nós sabemos que todos os pedagogos ligados à esquerda, à direita, ao centro, do que você quiser, todos eles reconhecem a importância e a força da educação para a transformação social. Cada um à sua maneira, mas todos ele reconhecem. E muito me preocupa que nós temos um governo que precisa transformar o Brasil, precisa fazer essas discussões, precisa retomar valores e que ainda se mostre um pouco reticente nessas questões e discutir essa questão de militarização e me parece que está entregando isso de bandeja para esses membros da extrema direita que estão fazendo dessas escolas cívico-militares a sua principal ferramenta de reprodução ideológica. Me parece que isso é muito claro. Nós temos quatro minutos, eu vou passar aqui um minutinho para cada um para as suas considerações finais, já agradecendo o tempo de vocês, agradecendo vocês estarem aqui. E começo pela Catarina, e aí depois a gente encaminha o final do programa. Primeiro, eu queria agradecer, Fernando, dizer da minha alegria de participar aqui e estar aqui com você e com o Ricardo, e lembrar que não só, o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, um documento permaneceu secreto por um tempo, ele dizia que o futuro do mundo estava na cabeça daqueles que estavam sendo educados hoje. Então, quem controlasse a educação controlaria o futuro, porque controlaria as mentes e os corações. E aí é realmente preocupante que se a gente quer reverter a realidade que nós temos, a gente não esteja olhando para a questão da educação, né? Então, a educação que agir... E a educação em um país que a população brasileira gira em torno dela. nenhuma outra área, nós temos pelo menos 40 milhões de estudantes na Escola Básica Pública passando 4 horas por dia, no mínimo 200 dias por ano dentro dessa instituição. Então, ela é o espaço ou de manutenção ou de transformação. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo essa questão e me colocar à disposição para sempre que você quiser, mesmo sendo domingo à noite. Obrigado, Catarina. A Catarina disse para nós que talvez as escolas públicas brasileiras tenham sido o nosso primeiro YouTube, porque elas conseguem ter mais presença com as nossas crianças e por mais tempo do que hoje as redes sociais fazem. Ricardo, tu por aí teus considerações finais. Bom, também agradecer a oportunidade, Fernando, de conversar contigo com a Catarina. A Catarina apresenta dados, né? Eu sou só um... Eu sou do empirismo, digamos assim, né? Eu vivo à escola há muitos anos. Mas dizer também que a gente já viveu... A gente vive momentos de altos e baixos sempre. A gente já viveu momentos em que a gente teve vitórias fantásticas. Por exemplo, uma professora de história que teve uma época que os livros de história eram os livros da BibliX, que é a Biblioteca do Exército, e ela se negou a adotá-los. A Associação dos... Como é o nome da Associação dos Professores de História, a Fernanda... Ampu, Ampu. Ampu. Entrou junto na briga e derrubou isso. Isso aí, ela conseguiu colocar o livro didático que ela queria e toda a rede por conseguinte, né? Então, essa é uma das vitórias que a gente teve de liberdade de cátedra, de cátedra, né? E a gente tem momentos que já foram muito bons. Tivemos recentemente em Porto Alegre um momento terrível, né? E agora vivemos um... Aparentemente, um momento melhor. Mas a gente... Mas é uma luta contínua para a gente defender esses valores de diversidade, de democracia, de entendimento do que é uma sociedade livre e autônoma. Esse eu acho que é o grande... O nosso grande objetivo, assim. E realmente, nós temos muitos civis, que a gente chama civis de cultura, né? E os professores, digamos assim, com a mente mais aberta é uma minoria em termos... Em todo o corpo, docente e técnico do colégio. Mas é uma briga, é uma luta que a gente está lá para fazer de dentro do sistema e de uma forma aberta como eu sempre fiz. Inclusive, eu sou apelidado de ser o cordeirinho, Que bota a cabeça para ser decapitado, né? Porque eu sei... Porque eu sou... Sei lá, eu falo as coisas e... E aí? Eu quero agradecer, o Castilho, quero agradecer a Catarina. Espero que depois vocês troquem aí os contatos que eu acho que vocês têm interesses. Inclusive, me parece que a Catarina se interessou ali por algumas coisas que o Castilho falou e certamente o Castilho pelos dados e essas trocas que a gente faz é que nos fortalecem. Agradecer demais a vocês que estão aqui com a gente assistindo até esse momento. Pedir que vocês se inscrevam nos nossos canais. A Catarina deixou ali embaixo o perfil dela. É o teu perfil, Catarina? Catarina Almeida Santos em qual rede? Tanto no Twitter como no Insta é a mesma. Então, sigam a Catarina por favor. O Castilho, acho que ele tem alguns perfis, mas ele não colocou ali. Mas você acha, Castilho? É, mas eu não tenho nada. Estou meio fora dessa... Então, deixando um grande abraço para todo mundo, pedindo que vocês se inscrevam nos canais do 247, pedindo que vocês deem um like no conteúdo e a gente volta na semana que vem com mais um tema que seja de interesse e que tenha aparecido durante a semana, esse nosso de hoje, escolas militares e escolas cívico-militares para que tu não te enganes. Não são a mesma coisa, não têm os mesmos objetivos, não têm a mesma fonte de financiamento e é preciso ter cuidado com o que a gente vai fazer com a educação. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Boa noite. Até. Tchau. Tchau. Tchau.